Bom pessoal, estou chegando, trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, canal Brasil Notícias, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Gente, é o seguinte, hoje é dia 23 de setembro de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria aqui. Mais cedo eu trouxe a informação que Renan Calheiros, Cal Columbre, Gilmar Mendes e Eduardo Braga participaram de um jantar oferecido pela assinadora Cátia Abril. E aí eu falei, gente, isso daí tem coisa, reeleição à vista, tapatota toda junta, aquele negócio, enfim gente, eis que um resultado para muitos inusitado. Para mim, nem tanto, porque de uma certa maneira eu conheço a carreira política do Fuliano. Bom, corrupto, rouba, escapou aí com o iniquiabo da justiça, mas nessa questão aqui, não me surpreendeu. Eu vou ler para vocês a matéria, presta atenção gente, ó. Em jantar, clima fica tenso entre, adivinha quem? Renan e Gilmar Mendes. E o Gley, por que que o clima ficou tenso? Gilmar Mendes mudou de lado, não quer mais aprovar o negócio da reeleição, desistiu, virou um rapaz, um juiz honesto e decente? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja aí um apoiador e um colaborador. Vamos lá? Ó lá, presta atenção aqui. Cadê aqui? Deixa eu ver. Ah, tá aqui. É que eu pulei aqui, gente, mas vamos lá. Aqui. Ó só. Difícil de acreditar, mas coube ao senador Renan Calheiros acuar o ministro Gilmar Mendes. Você vai entender. O episódio aconteceu na casa da senadora Kátia Abreu. O assunto girava em torno da possibilidade de reeleição para a presidência do Senado do senador Davi Alcolumbre. Renan é contra, gente. Renan é contra. Tá, eu, assim, eu me surpreendi na questão, assim, dele ser contra, não dele tomar essa postura, né, que eu esperava que ele fosse, né, favorável, tal, tudo. Mas não me surpreendi, assim, tipo, não, o Renan, você contra? Não, eu não acredito. Não, nem tanto, gente, tá? Presta atenção para depois não dizer que eu estou defendendo o Renan Calheiros aqui, pelo amor de Deus, tá? Ali é que nem quiabo. Enfim. Mas a questão é que a postura de Renan Calheiros, em algumas questões, são mais sensatas do que as de Davi Alcolumbre. Lembra? Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas sempre que eu falo dos dois, eu sempre digo o seguinte, seria melhor o Renan na cadeira do Alcolumbre do que o Alcolumbre. O Alcolumbre se mostrou pior do que o Renan Calheiros. Vamos dizer que Renan Calheiros, no lugar do Alcolumbre, seria menos pior. Por quê? Porque a diferença, qual é a diferença entre Renan e Alcolumbre? Alcolumbre, Renan é um cara que dificilmente ele é acuado, né? Ele é o tipo do cara que vai pra cima. Ele tem o rabo preso, mas ele sabe aonde tem o rabo preso e sabe se desvencilhar disso e não se dobra. Como, por exemplo, não sei se foi em 2016 ou foi em 2017, que eu não tô lembrando se foi o Fux, quem foi o ministro do STF, né, que, meu Deus, caçou a presidência, né? Eu sei que um dos ministros tinha suspendido ele da presidência do Senado. Eu não tô lembrando se foi uma caçação ali, né, se tinha dado uma... né? Ou se tinha simplesmente, temporariamente, afastado ele da cadeira. E foi naquele episódio que ele falou a questão de juiz eco, não saio, não saio, não saio, e quem voltou atrás foi o ministro. Na verdade, foi o Dias Toff que foi lá e deu uma canetada, né, desfazendo o que o outro ministro tinha feito. Vocês compreendem mais ou menos aí a questão, né? Acho que foi em 2017, gente, eu não tô lembrado quem foi. Sei que o, né, voltaram atrás do STF. Ou seja, ele é pilantra, é, mas ele é um cara que sabe aonde cutuca. Já diferente do Alcolumbre, o Alcolumbre, gente, é um covarde, né? É um covarde. Ele se usa da manobra pra tentar escapulir da coisa e fica naquele, vai, não olha, o... Já o... diferente do Renan Calheiros. Ele já encara as coisas, né? Pensa em sessão, não tô defendendo, só tô dizendo que ele era menos pior. Isso eu falei faz tempo, né? Então, vamos lá, continuando. No processo sobre o caso, em trâmite no STF, Gilmar é o relator. Lembrando que Gilmar, aparentemente, é favorável. Renan resolveu provocá-lo com um questionamento. É bem típico do Renan Calheiros mesmo isso. E se o Fux quiser ser reeleito? Ui, e aí, agora? Pegou na veia. Ô, na veia. O clima ficou tenso. A Constituição e o Regimento Interno do Senado impedem a recondução para cargos da mesa diretora. Na mesma legislatura. É prego batido, ponta virada. Mudar isso, gente, é rasgar a Constituição. Na resposta a Renan, o ministro deu mostra de que não pretende interferir na escalada inconstitucional de Alcolumbre. Diz-se que são situações diferentes ao bom entendedor. Diz-se que são situações diferentes. Ou seja, fica aquela coisa. Enfim, tudo indica, gente. Tudo indica que pode ser que a Gilmar Mendes dê uma recuada. Não em meia situação, porque você vê, cara, quando você vê Renan Calheiros... Depois pera o check-in. Quando você vê Renan Calheiros dando essa encarcada no camarada, é aqui que você vê. O cara é pilantra, gente, mas não tem rabo preso com esses camaradas, não. Ele sabe se... É o típico malandro que dá a volta por cima. Ferra com os outros, mas dá a volta por cima. Estou entendendo mais ou menos? Então, vejam só. Coube ao Renan Calheiros. Por que eu falo, porque não é surpresa pra mim, essa ação do Renan Calheiros? Porque Renan Calheiros, apesar da pilantragem dele, das malinhas de dinheiro e tudo, mas ele sempre anda, vamos dizer assim, meio que na linha ali. Ele tenta driblar. Ele não é o cara que muda. Calvane, que é isso? Ai, mãe. Cuidado aí, mãe. Ele é o cara que toma cuidado... Ai, minha mãe, gente, que tá ali futucando nas coisas. Aí, gente, o que acontece? Ele é o tipo do cara que ele não inventa moda pra pilantrar. Ele pilantra dentro daquela margem aceitável. Aceitável que eu falo, que dá pra ele pilantrar e se proteger usando a lei já existente, sem precisar ter que mexer nela. E é aí que ele sai na vantagem, porque nessa questão ele não fica com o rabo preso com ninguém. Já nessa questão de Alcolumbre e Maia, eles precisam de quem? Do aval de quem? Dos ministros. E os ministros também têm a coisinha presa ali com eles. Então fica aquela coisa. Entenderam? Então é mais ou menos aí que eu... É por isso que eu não me surpreendi com a questão do Renan Calheiros ser contra. Enfim, ele segue um pouco a... Ele não dribla a Constituição. Ele usa ela, manobra ela, mas ele não dribla como Alcolumbre. Alcolumbre... E outra coisa. O Renan, ele tem uma outra coisa que é a malandragem. Qual é a malandragem dele? Que eu vou explicar pra vocês. Ele sabe que aqui no Nordeste, ninguém tira ele. Pelo menos, aparentemente, ninguém. Ele foi o senador mais votado de longe aqui nessa eleição passada. Então o que que acontece? Renan Calheiros sabe que entre ele ir a fundo no negócio, sabe? Que nem o Maia e o Alcolumbre. O Maia e o Alcolumbre, os dois, eles pilantra... Se eles pilantrarem isso daí, der certo, esses caras sabem que não se relegem mais. É se manter no poder e pronto. Acabou. Ali na hora que acabar o mandato, é prego batido, ponta virada. Caixão e vela preta. Já era. Acabou. Não tem mais conversa. Só que o Renan, ele vislumbra outro mandato. Então toda a pilantragem dele é sempre de olho, preciso me releger, preciso me releger. Ele entende que se ele for fundo demais, enfiar muito o pé na jaca, ele perde a popularidade que ele tem aqui no Nordeste, no meu estado. Ele sabe disso. E é aí onde que tá a malandragem do... É por isso que ele é contra. Porque ele sabe que isso afeta diretamente a população. E aí ele pensa. O que ele fala? Pô, se eu... O que adianta eu ficar quatro anos no poder aqui, como esses dois camaradas querem fazer, e depois eu perder as eleições? Quer dizer, é um poder que dura pouco. Ele já vislumbra lá na frente. Então é por isso, gente, que o Renan, ele acaba sendo menos pior que o Alcolumbre. Menos pior, não é melhor, tá? Bom, agora, que Alcolumbre... O que quer dizer? Que Gilmar Mendes teve que encarar o... Agora, eu duvido, gente, que o Alcolumbre e o Maia tenham esse peito pra encarar aí o Gilmar Mendes como o Renan fez. Nenhum outro dos... Nenhum dos dois ali que estão hoje na presa tem esse peito, não. Os dois estão com o trem, ó, cortando cebola, não entra nem agulha. Já o Renan, com toda a pilantragem dele, ele tem cacife pra bater de frente, né? Então essa é a questão, né? Como eu falei pra vocês, não tô defendendo o Renan Calheiros, né? Tô dizendo que ele só é um cara mais esperto na malandragem, né? Ele não é um cara que se contenta com quatro anos no poder ali e depois roça. Ele é um cara que ele quer usar a manobra o máximo que ele puder. E aí ele vai, né? De um lado ele faz a coisa correta, mas do outro ele tá só... Venha nós, venha nós, venha nós. É mais ou menos assim, gente, né? Bom, o correto é que nenhum dos três fiquem no poder, né? Mas a Renan deu lá aquela encarcadinha no Gilmar Mendes, né? E agora, Gilmar, como é que fica? Bom, tá aí, gente. Canal Brasil Notícias. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Tá aí? É isso.